Mas que bela cozinha! Sabe quem faz? Cozinhas? Inteligente. É uma cozinha muito linda, né? É uma cozinha de sonho de qualquer mulher. Muito bonita. Agora vem cá, mostra essa aqui que a gente tá também, porque eu vou te contar, hein, Adelina? Por um preço imbatível em São Paulo, Andréa. Seis parcelas fixas aqui, não tem juros. Se eu quiser comprar, vista à vista. É a vista à vista. Chega aqui, Adelina, eu quero uma cozinha à vista. Te divide em seis. Vamos lá, então. Vamos mostrar o que a gente vai dar em seis vezes agora o preço de uma cozinha pra você. Aliás, duas cozinhas. Além de... Vem até aqui e faz o orçamento sem compromisso nenhum. Eu tenho também dormitório sob medida, banheiro sob medida. Todos os nossos vendedores são projetistas. Só trazer as medidas que eu te faço um orçamento sem compromisso. Essa aí é a Eclipse. Você vai levar a parte inferior e a parte superior, a parte de cima, por seis de... Seis parcelas de R$189,00. Seis de R$189,00. Sem juros. Aqui não tem juros. Vamos aproveitar. Hoje você tem que comprar bem, saber do que você está comprando. Faz o orçamento aí direitinho, sem comprar nada bem. Agora, gente, que bacana. Olha quantos modelos eles têm aí variados. Mais de 50. Mais de 50 modelos, hein? E a gente... É o seguinte. Pra compras acima de R$2.500,00, tem um presentaço, hein? Nós estamos numa parceria com a Filco, tá? Estamos dando uma televisão acima de R$2.500,00. Uma compra acima de R$2.500,00. É uma TV que vocês estão vendo, né? É a TV Baby Vision em cores, com 181 canais e controle remoto. Não vamos perder. É uma TV pra cozinha, pô. Nossa, o senhor já vai ficar com uma cozinha linda com uma TV pra acompanhar. Essa cozinha aí que a gente vai mostrar é latina. A parte de baixo e a parte de cima, só os acessórios não vão, né? O fogão, não acompanho. Mas ela vai sair por seis de... De R$335,00. Se quiser pagar a vista, é o mesmo valor. Aqui não tem juros nenhum. Esquece juros. Não existe mais juros. De segunda sábado, das 9h às 20h. Domingo, das 10h às 18h. Tem muitos endereços. A gente vai passar quatro. Avenida Euseppe Matoso, 191 em Pinheiros. Rua Antônio de Barros, 2014 em Tatopé. Avenida Doutor Eduardo Cote, 1215 na Vila Formosa. Avenida Conselheiro Carrão, 2027 na Vila Carrão. O telefone é 291-5295. Vamos aproveitar, pessoal. Aqui tem coisas que só a Cozinha Inteligente com a Fiucco fazem pra vocês. Corre aqui e me dá a sua também. Aproveita. É isso aí.